Para o dia nascer feliz. Estou aqui diretamente com o Dali Raba, no Brasilia Festival. Esse aqui é o Léo Sucesso, gente. Ele é um sucesso. Ele é sucesso no astral. E dizer que no verão tem batida de rua de volta. Opa! E é isso aí, certeza macia. O Brasilian Day começou com uma chuva. Mas quem é que disse que os brasileiros iam ficar em casa e deixar de curtir e comer as delícias do nosso Brasil? É? Na noiteada me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou a vida Só vou a vida Só vou a vida Só vou a vida Se eu disser que não dê o mundo e todo mundo me caber Abeçao de ninguém Abeçao de todo mundo e todos E olha, o entretenimento era uma mistura de tudo que a gente fez. Que bom do Brasil Inclusive teve também sertanejo e samba Teve show de criança e muita coisa pra animar esse público aí, ó Mas sabe o que foi muito legal? Teve até pedido de casamento, gente Tô aqui na estande da Globo Vou tirar uma foto muito louca Gente, olha aqui, ó Agora escolhe outro Rápido, rápido Você tem cinco segundos E a criançada também não ficou de fora Porque o Braca organizou uma área exclusiva pra eles Olha só A mestre de capoeira mais famosa da cidade O ex-presidente toda da cidade brasileira é do Chile Fala aí, ó Vai embaixar aí Seahara Vai por aí que você fazendo alsora Vai subir embora Por favor? Comitação aqui Seahara ool E aí, estão curtindo? Olha, até nesse baixador, tá aqui, ó. Se dá boa a festa. Deitor, prazer. Isso é pra ver se eu arranjo um bom emprego. Teve a participação do público também, pra abalar. O YouTube channel é Marcia Percival English. Eu também tenho um canal no YouTube, em português, que eu falo sobre a cultura australiana, como que os brasileiros têm que se virar por aqui, quais os melhores lugares que ir. Ontem, gente, eu fui voar. Você já ouvi falar naquele álcool? Eu fui voar. Filmei tudo. Vá lá no meu canal pra assistir. Gente, curtam aí o festival. Comam muita comida gostosa. Obrigada, sponsors. Thank you, everyone. See you, bye. Thank you very much. Marcia Percival. Thank you, cara. Música Aqui deixo vocês com as imagens Das pessoas lindas que lá estiveram Para celebrar o dia do Brazilian Day Acha aí você ou seus amigos Tá bom? Obrigada Célio e Michael Webb Por deixar eu usar essas fotos lindíssimas Que vocês capturaram com tanto carinho Um beijo e até o próximo ano Tchau Música 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 Música